Aí lançou o lote 3 do Futs, e olha só as cartinhas incríveis que estão no pacote, sim, tem ginolá, mestre99, cr799, e também, se liguem nisso, eu estou aqui com alguns pacotes apelõezinhos, mano, apelõezinhos, então assim, vamos tentar a sorte, vamos ver o que eu tiro aqui, e vamos fazer esse pack opening, mas antes, já deixa o like e se inscreva no canal, tá? E galera, se liguem, antes de a gente continuar o vídeo, deixa eu mostrar a Speed, o fantasy game aí maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, para quem não sabe, no Speed você pode jogar aí em diversas ligas, e aproveitem agora que está voltando os campeonatos europeus, A, é de graça, B, temos Brasileirão, C, tem Copa do Brasil, D, tem Libertadores, e como eu falei, os campeonatos europeus, se liga, dá para você montar o seu time da melhor maneira possível, tem estatísticas, a tabela atualizada, tudo direitinho, E sabe o que é mais da hora? Dá para fazer a sua comunidade, eu estou olhando aqui a parte de comunidades, tem até ali, ó, amigos do Mu, quem quiser criar aqui do canal, pode criar à vontade no próximo vídeo que eu mostrar o Speed, eu mostro aqui na comunidade, talvez a nossa liga, enfim, baixe, jogue Speed, é de graça, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vamos ver, hein, vamos ver, começando aqui, ó, um Tots, então toma Tots, Jorginho, ai não, tá bom, tá bom, tá bom, mano, confesso para vocês que eu não esperava que ia vir um Dona Aruma assim de cara, não, Ah, na hora que apareceu o Itália ali, eu falei o Jorginho, mas claro que o Dona Aruma está muito bem-vindo aqui no nosso time, não é mesmo? E vai que apareceu outra coisa boa aqui, é, só o Dona Aruma, tá, só o Dona Aruma, inclusive se eu quisesse vender esse Dona Aruma, deixa eu ver aqui o seu valor de mercado, vale uma grana boa, hein, manos, vale uma grana boa, vamos deixar ele guardadinho aqui, E vem até um pacotinho para a gente desbloquear aqui também, isso aqui é jogador repetido, a gente vende tudo, temos mais mega pacote, tem um pacote agora de contrato que a gente ganhou, e aqui no final a gente tem esse pacote ouro prêmio jumbo, vamos abrir eles agora, tá, vai lá, será que vem mais coisa boa? Ó, foi uma cartinha base, mas foi uma cartinha de overall aqui, ó, 83, tá bom? Não, claro que não, não queremos isso não, mas rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu acho que vocês também pensam assim, né, já vamos eliminar esse outro pacote aqui, que provavelmente não vai vir nada também, pacote ouro prêmio jumbo, e daí depois a gente só fica as melhores, melhores partes, né, os melhores pacotes, aí ó, nossa senhora, esse aqui, mano, tá, tá maluco, hein, chulezão, Dona Aruma, que isso, aqui, bom de bola, mas essa cartinha dele aqui, atualmente no final do FIU 22, convenhamos, não é nada legal, e agora sim, temos os pacotes aqui, ó, da hora, para tentar alguma coisa da hora também, vamos de novo no mega pacote, será que vem mais um TOTS? Será que não? Será que vem um mutante? Tem mutante, ai, toma, o Dona Aruma me roubou toda a sorte, essa é a mais pura verdade, rapaziada, o Dona Aruma passou aqui e fez a limpa, né, tudo bem, o Dona Aruma simplesmente roubou minha sorte, ladrão de sorte, esse pacote ouro de contrato deixamos para trás, e agora vamos para pacote eletro prêmio de jogadores, tá, um pacote híbrido, que contém jogadores ouro e prata, vai ser bom? Acho que não, tá, pelo menos não foi a pior possibilidade possível, as pelicueta, tá bom, tá bom, mentira, tá ruim, tá horrível, tá horrível, é mais um pacote aqui, eletro de jogadores raros, ai, meu pai amado, Doni A, Doni A, manda mutantezinho pra, tá cheio de mutante aí no spec opening, mano, tem Messi 99, tem CR7, mano, eu queria muito zerar esse jogo com Messi 99, CR7 99, cara, meu, meu, eu ia ser a pessoa mais feliz desse mundo, você ia ver a pessoa mais feliz na sua vida aí, na sua frente agora, mano, se vem um CR7 ou um Messi, tá, ó, mais um pacote aqui, eletro de jogadores raros, esse pacote aqui não tá legal não, hein, é, esse pacote aqui não tá legal não, hein, não tamo com sorte não, quem é, é o Colts, né, bom, é o último pacote eletro de jogadores raros, então a gente vai eliminar o mal pela raiz, e não teve jeito, agora vai vir até o overall alto, que veio fogos, veio tudo quanto é coisa, o Dayong, né, mano, ó, veio o Dayongzinho 87, se tivesse a cartinha dele aí, outra cartinha especial, seria melhor, eu nem sei quantas cartinhas especiais ele tem, eu vou guardar ele no meu time, depois eu vejo o que eu faço com esse cara, se eu vendo ou se eu uso ele, mas eu acho que eu vou vender, agora é aquele momento onde a gente vai tentar coisa melhor, pacote variado, prêmio de jogadores, tá, ó, é só isso, é só isso, eu acho que esses pacotes são ruins também, eu vou chorar, pior que eu tenho um monte deles, eu acho, mano, deixa eu ver aqui, tem o Prime aqui, depois vai para os jogadores raros, e, rapaz, é, acho que não vai rolar muita coisa boa aqui não, mas vamos tentar aí a sorte, vai, vamos tentar de novo aqui, é, o Donnarumma simplesmente roubou toda a minha sorte, o goleiro argentino, ninguém liga, Martínez, mais três pacotinhos aqui para a gente tentar a sorte, Ac great, opa, Todds, Todds, manda a França, ai, não, 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 eu nem sei se o Mbappé está nos pacotes ou não aí, mas cara, me manda um francês assim e tu me quebra, Donny aí, tô de boa, tô de boa, tô nada de boa não, pô, É, overall baixo pra todos Pô, não brinca o meu coração assim não, cara Esse baitzinho safado, hein Pacote variado de jogadores raros Ok Nada de bom também Quando vem Espanha já dá aquela desanimada, mano Porque tem algum jogador apelão espanhol no FIFA tirando o Ferran Torres Eu não consigo lembrar nenhum, mas mesmo assim, né Não tem nenhum espanhol que chega assim É, é um espanhol mesmo, tipo, nervosão assim Tipo o Mbappé da vida, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Ah, não tem, mano Nosso último pacote Mas é um pacote pequeno de jogadores raros Então assim, pra gente tirar alguma coisa boa aqui Tem que estar com muita sorte É F pros nossos pacotes Zeramos eles Veio até o Eriksen Eu gosto do Eriksen E agora vamos ver o que tá rolando na loja, tá Pacotes promocionais Tem esse aqui, ó, que custa 100k Pacote de base dos futs não negociável Só tem um pacote Só tem um Eu vou comprar, eu vou comprar Eu vou, eu vou, eu vou comprar Vou comprar, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai Faz assim, ó Faz assim pra dar sorte Não Ninguém liga Sinisterra Muito obrigado, Donniei, por estragar meu dia Poderia ter mandado um S99 e um CR799 Peraí, mano Que isso? Para, para Não foi tão ruim assim Calma, calma Não foi uma parada tão ruim assim Ó Veio aqui dois totes Tá, os totes aqui são fracos Mas veio esse Paiê aqui, mano Olha Capitão do fut do Paiê aqui, mano Ultimate Team Da hora Temos aqui um token de draft Beleza E também um mutante pra pegar emprestado Ah Tá Eu já possuo o Lundberg Vamos pegar aqui emprestado o Gomes, vai Poderia ter vindo de novo o CR7 E o Messi, Donniei, não manda De pacotes promocionais Temos alguns aqui Tem esse aqui que é mais carinho Tá vendo? E eu vou nele, mano Eu vou nele aqui Vamos lá Estou tentando a sorte Estou tentando jogadores apelões Totes de novo É, totes, totes Agora O Jorginho Que dia Jorginho 97 A gente sabia que ele ia aparecer Mano, parecia que tava escrito, né Eu já tinha chutado aí Lá no começo Com o Donnarumma Achando que era Jorginho Mano Jorginho, Donnarumma e Itália Meu Deus Calma Neymar Eu não sei o que falar Maluco Tiramos Ney, totes Tá maluco Que pacote foi esse, Antony? Meu Deus, mano Tô chocado Quanto que tá valendo o Jorginho Caraca, moleque Vamos guardar aqui os caras Mano Sem acreditar Não, não Sério Tem mais um pacote ali Que eu vou abrir Tá Vai ser o último nesse vídeo Porque, mano Tá maluco, mano Tá maluco Tá maluco Não, mano Na moral Eu tô sem reação Tô sem reação mesmo Tipo, não sei Não sei o que fazer na minha vida Agora que eu tirei Ney Tipo, eu só quero Quero ficar deitado Chorando de felicidade Vamos abrir esse pacotinho aqui, ó Mais um, vai Ele que veio Ney, totes Junto ali com o Jorginho Ai Vai tomar banho, pô Vai tomar banho Mas aparece na tela No meio do nada Tá louco Que susto Pensei que era alguém melhor Do que o Reina Que também é bom Vamos ver o que tem no pacote dele aqui também Ah, Terrier Pior que eu já tenho o Reina, tá Esse é o grande problema Mas tá tudo bem A gente abre a lojinha do Luquinhas Aqui, não tem problema Ele tá valendo aí 100k 95k Aí, ó Dá pra ganhar uma grana com ele E veio o Terrier também aqui, né, mano Terrier Mais um totes aqui Pra juntar o nosso time Mas Deixa ele pra lá Vou guardar Aquele super pacote Que a gente tirou O Ney, totes E também o Reina Acabou Tem esse aqui, cara Eu vou Sério, eu vou tentar ele mais uma vezinha aqui Vamos ver o que vai rolar Tá Esse aqui não é tão apelão Como o outro Mas, mano Como tá parecendo muito cara bom É Não rolou, não rolou Já até pulei aqui a animação Aí, ó Guerreiro Vai Mais uma vezinha Não custa nada Isso aqui é um vício safado Opa Opa Mais um italiano Que isso, mano Mais um italiano Berardi Totes 96 O resto do pacote não foi tão bom Mas temos o Berardi Que é bom Rapaziada Vamos embora Mas antes O que a gente pode fazer aqui com esse time? Se liga, maluco Simplesmente isso Simplesmente isso Ney Totes e Antony Mano, o Ney Totes Cara, esse Ney aqui caiu como uma luva Que eu tô pensando em fazer um vídeo aí Que vai ser top demais Eu tenho certeza que vocês vão curtir Já deixa o like Se vocês estão curtindo o vídeo de FIFA Ultimate Team Não sei se vocês notaram Mas eu tenho feito bastante E a tendência no FIFA 23 é aumentar Que eu tô pensando nos conteúdos aqui bem da hora Espero que vocês curtam aí, velho E hoje teremos mais um draft O draft promete estar top Porque tá rolando lote aí de fute Absurdo, né Nos pacotes Vocês viram o Neymar Totes Tem o Messi 99 CR7 99 É isso, galera Tô muito feliz com o meu Ney Totes Vejo vocês no próximo vídeo